Oi, tudo bem? A paz do Senhor, povo de Deus! Duplo DG de novo, hoje com o hino de Samuel Mariano, Últimos Dias. Vamos ter o privilégio de conhecer ele ao vivo agora, e a cores, lá em Solânia, na Paraíba. Nós vamos estar cantando dia 25, dia 26, dia 27, em Solânia, na Paraíba, na primeira escola bíblica de obreiros. E Samuel Mariano vai estar lá, e a gente vai ter a oportunidade de vê-lo ao vivo também. Vai ser uma experiência marcante pra nós. Ele é um grande compositor da música gospel, esse é um dos hinos que ele compôs. Muito lindo. Vejo homens em reuniões, em recâmaras secretas, discutindo leis ainda encobertas. Planejando o mal, contra a igreja de Deus, lá em Brasília. Vejo o pecado se espalhando na cidade, em rápido tempo. E a sensualidade vai entrando até dentro dos templos. E muita gente pensando que está vivo, ó, mas já morreu. Vejo homens brigando por poder dentro das igrejas. Esquecendo que Jesus falou que a nossa peleja é contra as hostes infernais da maldade. Da maldade. Beijo. As dez virgens esperando o noivo, mas todas dormindo. Enquanto isso o azeite das loucas está sumindo. Mas Deus me trouxe aqui pra acordar, toda esta cidade. Acordar este Brasil. Acorda a igreja, Deus me manda te avisar. Acorda a igreja, a coisa vai apertar. Acorda, 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 aí vem o esposo. Acorda a igreja, é tempo de juntar os pés. Acorda a igreja, o céu espera os fiéis. Acorda, 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 Jesus vem de novo. Arrebatamento é uma realidade que precisa ser pregada. Doa quem doer. O céu existe e o inferno também. O destino da viagem, quem escolhe é você. O céu está pronto para receber os salvos. Mas há muitos apegados com as coisas daqui. Uns querem reencarnar, outros desfrutar da terra. Eu fiz negócio pra subir. Subir, 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 subir. Este é o alvo da igreja. Eu não quero amizade com quem quer ficar aqui. Subir, 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 subir. E ouviu-se um clamor. O noivo vem aí. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Sentiram a presença do Espírito Santo aí? Compartilhem esse hino. Pra gente que está precisando escutar. Curta o nosso canal. Acesse nossa página. www.dupladig.com.br Acompanhe-nos. E vai compartilhando nossos hinos. Porque tem gente precisando escutar. Amém. Um abraço a todos. Até mais. Deus abençoe. Dupla D&G.